Pessoal, essa aqui é Mamão com Açúcar, música linda e fácil demais. Olha só, preste atenção. Folha Seca, do Amado Batista. Folha Seca, que música linda, maravilhosa, né? O solo é simplesinho, pessoal. A harmonia, a harmonia é... O solo começa em Lá. Essa é a harmonia da música. Não é que você vai fazer... Então, o solo é um solo muito simples. Muito simples. Você vai pegar aqui, com o terceiro dedo, na primeira corda, na nona casa. E vai fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai tocar cinco vezes. Vai fazer assim. Cinco vezes, tá vendo? Paletada pra baixo, ó. Aí, você deu aquela pausa, você vai dar mais uma batida no mesmo lugar. E vem aqui, ó, com o dedo dois pra sétima casa, na primeira corda. E o dedo um, na segunda corda, na segunda corda, na sétima casa. Ó. Você viu que as paletadas são todas pra baixo aqui? Nessa parte? A outra parte... Eu vou fazer mais uma vez aqui, devagarinho, ó. Agora vem essa parte aqui, ó. Que não é difícil. Você vai colocar o dedo três na primeira corda, na quarta casa. E o dedo dois, na terceira corda, na quarta casa também. Você vai bater com a palheta, na terceira corda, e o dedo médio do meio aqui, ó. Na primeira corda. Junto, ó. Assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma técnica que a gente usa pra fazer os duetos. Sem ter que tirar a palheta. Entendeu? Você vai fazer, ó. Ó. Quatro vezes você vai tocar aqui, né, ó. Aí você vem aqui, ó. Uma vez que você vai tocar aqui, ó. Dedo um, na primeira corda, na quinta casa. E o dedo dois, na terceira corda, na sexta casa. Uma vez aqui. Agora subiu. Dedo um, na sétima casa. Dedo dois, dedo dois, na oitava casa, na terceira corda. Mesmo formato. Uma vez aqui também. Aí você volta pra cá. Ó. Quatro vezes aqui. Uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Que fica assim, ó. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer essa parte aqui, ó. Olha a formação dos dedos, ó. Tá vendo aqui? Dedo três na primeira corda, na quarta casa. Aquele mesmo jeito. E o dedo dois na terceira corda, na quarta casa. Vai bater quatro vezes, né? Ó. Peraí. Três vezes aqui, assim, ó. Três vezes você bateu aí, né? Ó. Olha a palheta aqui na terceira corda, o dedo aqui, ó. Três vezes, ó. Aí você vem com esse dedo aqui, sem tirar esse dedo aqui. Deixa esse dedo aqui. Ó. Ó. Só que você não baixa na terceira corda, não. Tá bom? É só pra você entender, ó. Dedo um na primeira corda, segunda casa. Depois você vem com o dedo três na primeira corda, quarta casa. E o dedo mindinho, quinta corda, ó. Quinta casa, primeira corda. Ó. 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 Você para aqui, ó. Tá vendo? Você faz com esse dedo aqui, ó. Você tocou aqui três vezes, né? Olha só. Ó o dedo, ó. Você não vai parar aqui, só que você vai tocar as duas cordas. Esse dedo aqui, o dedo três aqui, ele vem pra segunda corda, na quarta casa. Assim, ó. Desta maneira. Você vai tocar as duas, ó. Presta atenção, ó, hein. Tá vendo? Para aqui. Aí o final, você vai fazer isso aqui, ó. Tocou aqui com o dedo três, na segunda corda, quarta casa. Paletada pra baixo. Primeira corda solta. Primeira corda, segunda casa. Quarta casa com o dedo três. Primeira corda solta. Assim, ó. O solo é isso aí. Aí o final, você vai fazer isso aqui, ó. 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 Aqui é o si, né? O acorde é si. Você vai fazer isso aqui, ó. Dedo três, na quarta corda, na nona casa. Dedo dois, terceira corda, oitava casa. E dedo um, pressionando as duas cordas, a primeira e a segunda, na sétima casa. Vai fazer isso aqui, ó. Descendo a paletada, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Esse é o final do solo. Eu vou fazer o solo bem devagarinho, pra vocês entenderem e virem me acompanhando. Ok, pessoal? Presta atenção, ó. 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 Viu, pessoal? O solo é muito simples. E eu vou fazer aqui como é que ele fica na real. No tempo original dele Esse é o solo da música Folha Seca Do Amado Batista Maravilhoso solo Então pessoal, deixa o seu joinha Que é muito importante pra gente Deixa o seu joinha Não custa nada você lhe dar o seu like Isso ajuda muito a gente O Youtube vai entender que o produto que eu estou passando pra vocês é bom E aí ele joga a gente lá em cima Isso ajuda a gente Tem gente que não consegue entender Porque eu faço as aulas com muita simplicidade Muita humildade Profissionalismo Pra ajudar vocês Tem uma promoção pra quem é inscrito Que funciona assim Os meus contatos estão aqui Todos na descrição do vídeo WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram É só você dar um clique na setinha do seu lado direito E vai abrir os meus contatos todos embaixo Se você é inscrito no canal Você entra em contato comigo pelo WhatsApp Manda uma mensagem pra mim Que eu vou gravar Você vai escolher uma música Ou quantas músicas você quiser aprender Do seu sonho Coisa que você não encontra na internet E eu vou gravar o vídeo Te ensinando da maneira mais fácil Prático, simples e rápido Pra você aprender A tocar a música dos seus sonhos O solo ou batida Escalas, graus, formações de acorde Do nível iniciante Ao médio intermediário avançado Entendeu pessoal? Se você tiver interesse Entre em contato Por um valor simbólico Que você não vai acreditar Quão barato é Ok pessoal? Entre em contato comigo pelo WhatsApp Manda uma mensagem pra mim Que eu vou te responder E a gente vai combinar Um pacote legal pra você aprender Ou você quiser tocar uma música só Ou uma batida O que você quiser eu vou fazer De todo meu coração Pra vocês Ok? Que Deus abençoe a todos Amém?